Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o Force, bem-vindos a mais um vídeo, estamos de volta com o Demand of Isaac e com o mod do Isaac Survivals. Muita gente pediu, muita gente pediu pra continuar, então estamos aqui. Agora, se você não sabe o que é, é basicamente um mod que mistura Isaac com o Comparty Survivals e é muito, é bem simples, mas é muito bem feito. Eu gostei que é tudo aleatório no mod, inclusive, primeira coisa, é que eu devo falar em mais vídeos hoje, inclusive. Primeiro, live às 12 da tarde e essa sexta vai ter o mod da Twitch, então se você não sabe o que é, basicamente é um mod que você escolhe os itens, você escolhe coisas que acontecem no meio da run, você tem que estar, todo mundo que estiver ao vivo lá me assistindo, meio que controla as coisas que acontecem na run. Então, eu vou jogar essa sexta-feira, então, se você estiver vendo esse vídeo, não sei o que saiu, cola lá na Twitch, isso não acontece muito, faz muito tempo que eu não jogo esse mod. Outra coisa, se eu não me engano, o Vampire Survivals vai aumentar de preço, literalmente, amanhã, se você não estiver enganado. Pelo menos é o que eles falaram no Twitter. Então, assim, se você não tem Vampires, eu vou falar isso em mais vídeos de hoje, então se você não tem, é um bom momento pra comprar e tá tendo promoção na Steam também. Vambora. Voltando pra focar no Isaac, qual... Mano, eu não sei um personagem bom pra esse modo. Sei lá, velho, não tem ninguém que parece muito bom. Acho que o de Eden mesmo. Talvez a Maggie, porque ela se cura. Ai, eu tô errado. A Eve, não sei, o Sansão. Eu vou de Eden mesmo, vambora. Não sei um personagem muito bom. Caraca, olha o item que eu comecei, mano. What? Olha o inimigo que apareceu. Mas esse mod é basicamente, né, a gente mata os bichos, pega a moeda, que é a experiência. E aí, quando a gente passa de nível, a gente pega um item. É isso, basicamente. Da última vez que eu joguei bugou, não sei porquê. A geral é porque eu acho que tinha inimigos com Charming. Então vamos tentar não pegar nada que dê Charming nos inimigos. O que é isso aqui iriam aumentar? Acho que isso aqui iriam aumentar o quê? Minha sorte? Não sei, eu vou trocar. Isso aqui dá Tears e dá Tears Delay. Então a gente vai poder ir um pouquinho acima do máximo de Tears. Aliás, se tá assistindo esse vídeo, não se esquece de deixar o like. Tem vídeo novo todo dia, meio de meio e sete e meio. E às vezes vídeos extras aí, de YouTube Shorts e coisas extras. Tá saindo vários tutoriais aí de Isaac. Saiu de como ir pra todos os bosses. Saiu de como liberar todos os personagens detalhados. Então eu sempre deixo as playlists aí na direita desse menuizinho. Ou só ir aí no meu canal. E procurar aí que nas playlists tem lá os playlists do tutorial de Isaac. E vamos embora. E aparece na live, velho. Tem live sempre às duas da tarde. Só para instalar na Twitch que saímos ao vivo. Isso aqui é bom. Mano, mas eu tô inclinado talvez pegar ele. Acho que vou pegar o Little Steven. Plagma dele segue. Eu acho que ele vai ajudar. Bom, temos um excelente começo de wave, né, velho? Porque os bichinhos são muito fraquinhos, velho. Vai falar no último vídeo, né, que quando eu saio da tela as moedas somem, né? Mas, de qualquer jeito, é meio que igual a Vampires, né? Quando tem muita coisa acontecendo, quando eu tô forte, não tem como pegar todas, né? Mas eu também não tinha reparado isso. Greed's Gullet? Caraca, mas... Não, porque eu não pego dinheiro, né? Ele vira XP. Bom, vou pegar a Hemolacra, embora eu não... Eu não gosto muito de como a Hemolacra virou no Iron, virou no Repentance. Ele vai muito alto, velho. Ele é meio estranho, mas enfim. Ainda é um bom item, né? Tô faltando Tears agora, ou uma sinergia aí com o nosso Hemolacra. Gostei, pode ficar vindo essa wave pra sempre, viu? Não tem problema, não. Pode ficar vindo, não tem problema. Vou pegar, a gente vai atacar mais lerdo ainda, né? Mas... Eu gosto do Tecnobogic. Tem que não matar os bichos fora da tela, né? Porque senão não pega experiência. E agora a gente tem muito range. Pode não. Quando eu passo de nível, o meu item sempre vem carregado. Eu poderia... Apesar que eu só vou usar um... Eu poderia usar o D1, né? Pra ganhar uma moedinha a mais. Eita. Aliás, melhor não, viu? Foi-se. Nossa, vou atirar mais devagar ainda. Não sei se é... Foi-se em Hemolacra Combo? Agora eu tô curioso. Bom, as minhas lágrimas vão passar pelos bichos? Acho que vão, né? Olha, nossa build tá meio esquisita aqui. Tá boa, mas meio estranha. Eu lembro quão longe a gente chegou a última vez, né? A gente foi interrompido porque bugou, né? Calma. Caracol, olha a nossa cara. Muitos e muitos champions. Tears. Nossa, aumentou muito, muito pouco, velho. É agora que vai aparecer um boss? Acho que é no próximo, né? Ih, inimigos novos. Vai. Ah, não. É porque tá vindo champion... Ah, não. Tá vindo... As moscas é porque tava vindo... Os champions com mosquinhos. Pô, aranha não gostei, velho. Slyke aranha. Bicho grande também. Agora o nosso farm passou, velho. Tava tão bem. Farmando tantos bichos. Sai. Sem aparecer atrás de mim. O aranha é sacanagem, velho. Caraca, eu matei ela e não dropou nada. Bacana. Vai. Mano, essa wave tá muito fraca, velho. Meu Deus. Não faz isso, tá louco? Caraca, passa. Meu Deus, essas aranhas são horríveis. Caraca, mas tá vindo um... Olha, esse livro seria bom, né? Toda vez vai cair... Bom, eu vou pegar porque acho que faz sentido. Às vezes eu dropo umas baterias também. Nossa, mas tá... Essa wave tá horrível. Não melhorou muito, viu? Não melhorou muito. Quer dizer, melhor que vim aranha, né? Mas... Esses bichos são resistentes. Eles vão ficar mijando todo lugar. O cara tá meio cheio aqui. Esse lugar não tá, não? Olha o Fear. Tá ajudando um pouco, viu? O que a gente consegue chegar... Nossa, falei tudo errado. O que a gente consegue chegar nos 30 minutos, né? E depois dos 30 minutos fica muito difícil, meu amor de valor. E é meio que pra simbolizar igual o Vampires, né? Que depois de 5 minutos a gente morre, né? Ai. 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 Mano, essa wave tá muito chata, porque esses bichos... Eu não posso chegar muito perto. Eu tenho que ficar meio que longe andando. Eu não consigo pegar XP direito. Meu Deus. Calma. Passa de nível, pelo amor de Deus. Puts. Isso aqui... Isso aqui... Com laser é muito bom. Vai explodir tudo, né? Agora vai vir o boss. Agora o boss deve vir. Não vai vir, não? Só que ainda é meio difícil pegar as moedas, né? Porque esses... Embora a explosão tenha um alcance bem curto, né? Mas... Nossa, já melhorou bastante, velho. Não, posso ficar colado no bicho, né? Que isso? Sai fora, louco. Meu Deus, velho. Agora ferrou. Esse bicho é muito rápido. Bom, morremos, né? Tá louco? Esse bicho é muito rápido, velho. Nossa. Agora ferrou muito, velho. Mano, não tem como. Não, essa aqui a gente foi sabotado. Não tem como, velho. E cadê o boss, velho? Não existe boss, não? Não era pra vir um boss? Ah, agora ferrou, velho. Esse bicho é muito rápido. O nosso tipo de lágrima que ataca lerdo com laser. Nossa, a experiência não tá quase farmando. Ai. É, acho que a gente vai falecer, velho. Fui muito azar nessa wave. Pô, o primeiro wave foi muito boa, né, velho? Mas o resto... Meu Deus. Só queria pegar... A bateria. Calma. É. Puts. Bom, primeira build. Calma, calma. Primeira build. Caraca, essa wave deu muito azar, velho. Tá louco. Cara, comecei de flip, mano. Essa wave deu muito azar. Droga, agora é aranha normal. E, aliás, lembrando que tá assistindo, não esquece de deixar o like. Compartilha o vídeo. Clica na setinha e faz assim. Eu acho que é pra esse lado. Talvez seja pro outro, eu sempre R. Ajuda muito compartilhar o vídeo. Crescimento do canal do bem de vocês. Você vai baixar em qualquer rede social. Todas são Força e X10. É isso aí, mano. Comentem se vocês quiserem ver mais esse mod. Ou tiver alguma seleção de jogo, ou outro mod. Seleção de conteúdo, ajuda muito. Será que o flip vai funcionar nos itens? Caraca, tá muito ruim essa wave. Não vai funcionar, bacana. Fruity play, eu acho, né? E, lembrando que tem o Force Lives. Que tudo que eu jogo em live, eventualmente, é postado lá. Joguei recentemente o Metal Hellsinger. Que é um FPS de ritmo. Tá completo lá no Force Lives, se quiser assistir. Então, se inscreve lá e fica de olho lá. Meu Deus do céu. Aliás, né? Eu sempre recomendo... Entrar direto no canal, né? Eu, mano, eu não dependo... Acho que nem na Twitch mais eu dependo de notificação. Então, assim, eu costumo entrar direto. Tipo, você sabe que todo dia tem vídeo. Então, entra direto no canal. Não fica esperando eu me notificar. Porque, pô, se for defender notificação, você vai me acessar como todo mundo. Eu vou falar em esse sumo da internet. Meu Deus, velho. Meu Deus, velho. Tá muito ruim isso. Mano, a gente precisa de algo muito bom. Porque as aranhas... Tá complexo aqui. Tem muita aranha pra nossa build fraca. Um pouquinho vai ajudar. Mas a gente precisa de mais sorte. Então, entra direto no canal. Tanto aqui como no Force Lives, né? Sempre vai ter vídeo. E na live também, né, velho? Sempre tem live de segunda a sexta, às duas da tarde. Então, só aparecer lá. Não fica esperando. A Twitch, principalmente. A Twitch notifica. Um a cada três pessoas, só. Porque... Eu vou morrer, velho. Essa build não... O item de espaço não ser útil. Acho que ferrou. Calma, calma, calma. Dá pra salvar. A Twitch notifica só uma a cada três pessoas. Então, assim... Eventualmente, você não vai ser notificado. E, pior que, tipo... Eu nunca... Eu nem presto atenção na notificação. A única notificação que eu presto atenção, tipo... No celular, é, sei lá... De e-mail. São as únicas que eu olho. Porque o resto, eu só apago todas. E, tipo... Eu sei que as pessoas que assistem fazem live em tal horário. Eu só apareço, tá ligado? Cara, ferrou, né, mano? Ice Baby? Ice Baby, né? O caos talvez fosse interessante. Eu não sei se funcionaria, né? Mas se funcionasse, vai ser legal. Congelar vai ser muito útil. Porque aí... Quando o cara... Quando o bichinho congelado é explodido... Ele ataca em todo lado. E aí, congela outro. E vai virando uma... Eles dropam moedas quando congelam? Ah, dropam, tá? Calma. Sai. Nossa, a aranha é muito complexa, velho. A momentação dela é muito boa. Meu Deus do céu. Eu acho que a gente vai morrer, mano. Tá, vamos tentar com outro personagem. Com o que a gente joga? Não sei, velho. Com o que a gente joga? Mag? Nossa, essa... A Mag não vai ter nem graça, né? Porque a Mag vai ser quebrada, né? Nossa, a Mag vai ser... Esqueci que eu tenho que pegar a vida, né? Oh, calma. Não tá sendo quebrada, não, velho. Eu tô perdendo mais vida do que deveria. Não tô? Eu acho que eu tô. Calma. Tô confuso. Nossa, é que toda vez eu tenho que pegar o coração e aí... Eu não sei se tá dando muito certo, não, viu? Smart Fly parece bom. Essa sala é muito grande. Toda vez que eu tenho que pegar o coração... Eu tô sentindo que às vezes eu tô tomando mais dano. Olha, eu não tô tomando mais... Apesar que agora minha vida pode ter diminuído, né? Eu sinto que eu tô... Mano, eu tô tomando mais dano do que deveria, não tô? É que aqui é o The Chest, né? É, a Mag não. Não, 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 não. Aqui é o The Chest. Eu tô mandando inteiro, né? Agora que eu lembrei. Eles pensaram em tudo. Não sei com o que eu vou. Sanson? A Zazel não tem... Quer dizer, esse Zazel tem range. Só que ele é com o personagem de lag. É, o Keeper... Eu ia pensar, nossa... Eu pensei em jogar 3D de Keeper. Eu pensei, nossa, a gente vai pegar muita... Apesar que eu vou upar mais rápido, né? Será? Vai dropar mais moeda? Vamos ver. Não vejo, não vejo. Não vejo. Tá, tá dropando mais moeda sim, hein? Ah, a gente vai upar já. Tá com um boost de XP aqui, velho. Olha, já upamos. Nossa, mas... Será que tem 3D de Keeper e a play? Tá aumentando, velho. Talvez esses inimigos sejam... Eles contem como inimigos invocados. Eu acho que não tá aumentando muito não, viu? Será que eles pensaram em tudo, velho? Porque, tipo... Sabe quando algum boss invoca o inimigo? Ele... Cada vez que você mata, vai diminuindo a chance de dropar mais moeda extra, né? Então... A maioria dos inimigos, assim, que algum beef invoca... Não dropa moeda direito. Talvez seja isso, mas enfim. Vou pegar isso aqui. Embora eu tenha menos 2 de sorte, né? Mas... Era o melhor que tinha ali. Olha, eu preciso de Tears, viu, Jogo? Se for possível. Tá. Começando a encher de inimigo. Ah, eu me curo com moeda também, né? Caraca, eu sou muito... Eu sou meio que invencível. Quer dizer, eu não invencível, né? Mas, assim... Diria que a gente tá bem, não tá bem, não? O Tears, graças a Deus. Ah, minha planta coçando, calma. Eu acho que essa é a play. Problema que ele só tem 2 de vida, né, velho? Então, assim, qualquer bobeada a gente morre muito rápido. Igual essa, tá? Mas eu já me curei. Nossa, eu nem vi o bicho me atacando. Postando em mim, aliás, né? Que isso, velho? Mano, essa é a play. É invencível, velho. Sai do meio, mula. Errou. Errou. É muito bicho, velho. Caraca, você não upa nunca, não, velho? O que é isso, velho? Meu Deus. Nossa, mas eu demoro 7 anos pra atacar. Olha os mini keepers, velho. Que bonitinhos, velho. Agora a gente tem uma build. Agora a gente tem uma build, mano. Falta só um cheers up. Ah, velho. Mas aí vocês me quebram, mano. Pô, mata os bichos e eles dão a volta, velho. Eu preciso atacar mais rápido, mano. Pô, ainda assim é difícil chegar perto e pegar a experiência. Porque sempre passam umas moscas. Que isso? Eu não sei nem como é que funciona, mano. Meu Deus. Do nada a gente tá ficando muito, muito forte. Do nada. Meu Deus do céu, velho. Mano. Que isso? Ah, mas aí tem que vir um item pra me quebrar, né? Pegar luck. Sei lá, range luck. Que coisa que tinha de melhorzinho. Quer dizer, não mudou nada, né? Praticamente. Pô, mudou aqui o... O punho ainda, né? Como é que chama esse item? Tô com glazed ainda ativa com... Ele ainda vai dar mais dano eventualmente, né? Eu acho, mas... Por enquanto a gente precisa. Ah, é, né? O boss eu acho que é por tempo, né? Não por wave, né? Agora que eu me lembrei. Ih, mudou a wave, velho. Droga. Meu Deus, eu nem vi essa mosca na minha frente. Mosca, não. Caralho. Nossa senhora, velho. Mas que que é isso, mano? Eu vou pegar isso aqui, né? Brinson de cocô. Eu acho que ela vai ser muito útil, né? Mas... A única coisa que dá pra pegar. Aliás, né? Algum vídeo eu perguntei, tipo, qual jogo você gosta e que ninguém me conhece. Eu gostei, velho. Muitos gente sugeriu uns jogos que eu pedi a vez na minha vida. Muitos jogos antigos, velho. Eu gostei, velho. Eu dei uma olhada e... Foi da hora olhar no Google. Acho que a maioria... Principalmente desses antigos que falaram, eu nunca tinha visto mesmo. Um dos jogos antigos, assim... Eu pensei que a galera seria mais jogo novo, mas... Um dos jogos antigos que eu gosto muito e pouca gente conhece. Tem um boss aqui, agora que eu percebi. Não sei onde ele tá. Ele tá bem no cantinho, do cantinho, do cantinho. Calma. Meu senhor amado, mas tá... Eu não sei nem como é que isso aqui funcionaria. Eu vou pegar o Sensor. É... The Settlers. The Settlers 3. É da Ubisoft hoje em dia, né? A Ubisoft fez um... Um pack com todos os The Settlers. Eu joguei o... Eu joguei o... Não sei se alguém... Tem pessoas que sempre vai ser da época. Sei lá, quando você... Ganhava um CD em revista e tal. Era muito, muito pequeno, né? Mas eu tenho um irmão mais velho, então ele sempre... Tinha um monte de CD que tinha vários jogos demo, né? Antigamente. E aí, tipo, tinha a demo do The Settlers. Ele só tinha um mapa. Mas é tipo um Age of Empires. Só que é muito, muito lerdo. Tipo, você manda os carinha construir... Ele vai lá, cava, marca... Anda bem devagarinho. Vai pegando uma madeirinha de por madeirinha. E aí ele volta. Pega as pedras. Coloca lá uma por uma. É tudo bem lerdo. Mas é legal você ver eles fazendo, sabe? É bem da hora, velho. E só que eu tenho que tirar um tempo pra jogar, né? É aquela coisa. Não sei por que a gente sempre... Pelo menos eu sempre foco em... Sei lá. Ou eu tô muito focado no canal ultimamente. Ou eu tô focado em ser a jogos tipo... Hero Siege, que é mais multiplayerzão. Mais de farm. Não sei por que. Os jogos multiplayerzão sempre pega, né? Nada aqui também é muito bom, né? Vamos pegar dano. Porque eles dá de Tears, velho. Precisa de Tears. Mas The Settlers é muito da hora, mano. Eu não sei se vocês estão assim também. Mas todo jogo que meio que não é da Steam... É um grande incentivo a mais pra mim não jogar. Tipo, nossa... É dentro do bagulho da Ubisoft. Eu nunca li minha conta no Ubisoft. É um sacrifício pra logar. E aí eu tenho, tipo, duas contas. Nem lembro por quê. Mas eu tenho duas. E aí eu não sei qual tá. Nossa, é tipo, muito, muito demorado. E até fazer tudo isso, meio que eu falo... Ah, então não vou jogar, não. Né? Não sei se vocês são assim também. Aliás, vamos ver até onde vamos chegar com essa build, hein, mano. O único problema é a falta de Tears. E a gente é o Keeper B, né? Então, assim... A gente pode tomar... Embora a gente cure muito rápido. A gente pode tomar dois hits muito fácil e morrer. Né? Caraca, mas não vem... Isso aqui é bom. Mas eu não sei se vai funcionar, tipo, só uma vez a cada... A cada vez que eu pegar um item. Então, tipo... É, não é bom, não. Mudei de ideia. É, se o jogo começar a dar algum item que presta pra gente, vai ser bom, né? Muito bem que ele já deu um C-section e um Itaki-X, né? Mas, assim... Não precisa parar por aí, né? Essen sobrevive 30 minutos. Parece que o tempo no Isaac passa mais devagar, velho. Ainda... Então, só 7 minutos passaram. Meu Deus do céu, quanto a XP. Que caraca! Ai, eu vou pegar. Talvez eu estrague tudo, mas eu vou pegar. Tô curioso. Caraca, velho. Nossa, esse é o momento que vocês não enxergam nada, né? Que maluquice de build. Nossa, eu não vi... Ah, não. Ah, mas agora eu tô preparado pra vocês. Agora eu tô preparado pra essa wave horrível. Meu Deus. Vem aparecer esses inimigos rápidos. Nossa, tá com muita poluição visual, né? Virou realmente vampires. Meu Deus. Curei, curei. Os inimigos vêm muito rápido e muito do nada. Nossa, pior que a gente vai ficar a maior tempo nessa wave, né? Pô, tinha que dropar duas moedas esses grandinhos aí, né? Meu Deus. Vocês viram... Mano, uma aranha vira muito, muito rápido. Mas ela morreu antes de constar em mim. Mas ela pulou muito rápido. Caraca, mas é incrível que não... Eu vou pegar isso aqui, né? Quando eu tomar dano vai aparecer um carinha. Tá difícil vir alguma coisa boa, viu? O número de inimigos tá aumentando, velho. Tem que andar com cuidado, porque as aranhas e os inimigos são muito rápidos. As aranhas pulam muito, né? Não pode pular na nossa cara. Os inimigos são muito rápidos. Nossa, o sensor ajuda muito, né? O sensor tá deixando eles devagar. Calma. É cada cinco minutos que vem... Boss? É, é cada cinco minutos. Cadê ele, velho? Mano, eu não enxergo, velho. Cadê ele, mano? Meu Deus, ele me... Aqui, ele. Achei ele. Morreu. Ah, bacana. Me dá o mesmo item duas vezes. Cara, nem... A cabeça do Gupy não vai ser útil também, né? Ah, pega, né? Mas o Gupy Zayn não tem nenhuma utilidade aqui, né? Nossa, é o rápido. Caraca, waves difíceis, né, velho? Waves difíceis. Como é que eu vou pegar XP, velho? Esses bichos explodindo. Já o Gupy? É, jogo... Assim, item útil você conhece. Não sei se o jogo conhece item útil. Vou pegar o D6, mano. E a gente usa... Bom, pelo menos é um item passivo. Não gosto muito, mas é um item passivo. Provavelmente eu nem vou usar, vai ficar no canto ali, droga. Pô, a sala é muito grande pra usar ele, né? Mas vai, parem nisso agora! Como é que eu vou pegar XP, velho? O sensor tá me salvando aqui, mano. Mais do que... Mais do que parece. Meu Deus. Caraca, olha o tanto de lágrima. Pronto, por aí. É, acho que Tentade Keeper é o melhor personagem possível pra essa run, velho. Nossa, os bichos mesmo empurraram isso. Eita, nóis! Que isso, velho? Congelou um bicho, que um bicho acabou congelando todos. O bicho tá acontecendo, calma. Meu celular tinha pitado também, deixa eu ver se era importante. Vamos upar, finalmente. Dead Long Legs é bom. Shielded of Tears funciona? Cara, aí, boa pergunta, velho. É Lost Content, né? Como é que eu vou achar com, sei lá, Tech X? Ah, o Tech com Tech X funciona. E qual que é o outro? C-section? C-section já não tem. Com Tech X funciona. Olha, eu vou pegar, viu? Vamos ver. Ah, gostei, gostei, gostei. Agora tá um pouco mais safe. Realmente funciona. Não gostei. Mano, as waves estão piorando muito, né, velho? Que isso. Calma. Quer dizer, acho que tá melhor porque a gente... Meu Deus, velho. Eles estão chegando muito perto, mano. Eu não enxergo porque é muita poluição visual. É muita poluição visual. Tears. Tô com 5.9 de Tears. Ah, é, né? Eu tô de... Amo de Milk, né? Então, assim, é verdade, né? Tô com muito Tears. Meu Deus, passou muito perto. Ai. Ah, é, né? Eu tinha olhado... Tinha aparecido Grids Gullet, que é um item que aumenta a minha vida, né? É um dos únicos itens que aumenta a vida do Keeper. Porém, cada vez que passa a wave, a minha moeda zera. Então, eu ia aumentar a vida e ia ficar diminuindo e aumentando. Então, eu preferi não pegar, tá? Sei que muita gente vai perguntar, meu Deus, por que você não pegou Grids Gullet? Porque, tipo, ó, a gente tá com duzentos e poucas moedas, mas... Meu Deus do céu. Ó, tá vendo? Voltamos pra zero. Então, ia sempre zerar, né? Então, não sei se ia valer a pena. Mais Tears. E... Shot Speed Down é muito bom pra gente. Meu Deus do céu, aumentou muito a Tears. Poluição visual. Preciso espirrar. Passou, eu acho. Mano, vai dar quinze minutos. Meu Deus, meu Deus. Muito bicho, muito bicho, muito bicho. Caraca, tinha aparecido um boss. Ahn... Nossa, nada é útil. Vou pegar a Point Rib. Ah, mano, bugou de novo, velho. Por que bugou, velho? Não sai nem sentido. É, mano, acho que esse mod tem um problema, né? Eu não sei por que bugou dessa vez. É porque apareceu o boss, sei lá. Crachou. É. É. Eu não sei por que esse mod tem esse bug, velho. Infelizmente, aconteceu a mesma coisa. E eu nem sei por que dessa vez, porque eu não tinha nenhum charme. Mas é isso, né? Nessa tela preta terminamos, então, né? Espero que você tenha curtido esses momentos. É... A gente nunca vai chegar em 30 minutos, porque o jogo sempre buga antes. Mas foi divertido, pelo menos. Não esquece de deixar o like. Aparece na live. Tem live sempre às duas da tarde. Quase todos os dias. Talvez só... Normalmente, fim de semana não tem, mas talvez eu mude aí e comece a ter de fim de sábado e domingo também. Então, sempre... Acostuma sempre a entrar na live. Deu mais de duas horas. Aparece lá para ver se estou ao vivo. De semana, com certeza, eu vou estar. Sábado e domingo é mais difícil. E, mesma coisa nos canais, né? Entra sempre no canal para ver os vídeos que você perdeu. Deixa o like. Comenta aí o que acharam. Se tiver alguma sugestão... Se tiver alguma sugestão de mod, de jogo, de coisa que você queira ver no Isaac, deixe nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado por que assistiu. Até a próxima.